Eu estava na casa do tio em 1989, quando, e tinha mais gente que eu não posso falar aqui, porque eu não pedia, não falei com eles, a programação nossa foi muito curta, não deu tempo de eu encontrá-las para falar que eles podem testemunhar, mas se alguém quiser, tem. Chico disse assim, era uma política em que estava Fernando Collor e nosso candidato Leonel Brizola e Lula. Ele disse assim, cuidado com esse homem, esse homem não pode chegar a presidente do Brasil, esse homem é um criminoso, ele vai terminar na cadeia, em 1989, e o lugar dele é na cadeia, é o pior elemento que nós temos no Brasil. Ele tem todas as qualidades de uma pessoa sem a menor condição espiritual para dirigir esse país. E principalmente agora que o Brasil está entre as primeiras nações do mundo em evolução de todo jeito, não pode pegar um homem desse. A gente vai ver que a quadrilha dele está voltando. São as pessoas que, os grandes artistas riquíssimos, que queriam mais dinheiro, a mídia velha que queria mais dinheiro, entendeu? Porque viviam nababescamente, com fortunas gigantescas, e tudo isso foi barrado. É um homem que sofre 24 horas por dia de perseguição. Olha o que está acontecendo, eu tenho 59 anos de vida forense. Eu nunca vi um Supremo tão imundo, porco, inútil como esse. Antigamente a gente ia lá, era um prazer, era uma felicidade ver o trabalho digno, íntegro, honrado do Supremo. Hoje é uma facção política, eles estão tentando, e tem senadores que vão lá e jogam, eles aceitam todo dia denúncias, tudo que pode pensar. Eu acho que nenhum ser na Terra daria conta de viver 24 horas no longo do nosso presidente. Porque a perseguição é muito grande. Gilmar, antes, ele disse, o ódio dele pela Lava Jato era muito grande. Ele tinha ódio contra o Sérgio Moro. E ainda disse, o dinheiro acumulado pelo PT dará com a manteira. Em 200 anos. Aí você vai ver que é um partido político que está dominando o Brasil, junto com a mídia antiga. Não é essa mídia maravilhosa que você chora quando apresenta para a gente. Não é essa mídia alegre e pobre que você está aí. É uma mídia riquíssima, de milhões e milhões e milhões, que tem uma influência muito grande. Nós temos aí, são pessoas. Olha o que estão seguindo ele. Você vai ver. Eu falo que tem muitas pessoas boas no PT, não resta a menor dúvida. Mas ele é um dissimulado, um bandido, um criminoso, que levou o Brasil a uma situação terrível e ainda pode piorar. Basta dizer que com o fundo eleitoral que saiu, olha aí, Ciro Gomes, 5 milhão. Bolsonaro, 5 milhão. Lula, 70. Já passou de 80. Imagine qual a facilidade que esse homem tem de dominar o dinheiro que não é dele. É preciso que nós acordemos em quanto é tempo. Porque se esse homem eleger, será a desgraça do Brasil. Olha a programação dele. Olha falar com esses milhões que estavam igual girassol, que é da Cuscutan, é um absurdo. Foi uma das piores quadrilhas de terroristas do mundo para matar os escravos. Então como é que você vai aceitar uma situação dessa? Ele quer o aborto, matar as crianças dentro do útero, o que é o pior de todos os crimes? Porque é indefensável? Meu Deus do céu. Tudo de porcaria e de imundície humana está na cabeça desse homem. Olha o ódio dele. É um cachaceiro irresponsável, sem nenhuma dignidade moral para dirigir o Brasil. Me perdoe. Me perdoe a ausência dele. Se ele tivesse aqui, eu ia falar tudo isso para ele. Eu não incomodo ser preso, não. Pode mandar prender. Mas eu amo o Brasil. Eu quero que essa nação progrida. Que nós possamos ter felicidade de continuar com o nosso presidente por mais quatro anos. Que ele vai conseguir fazer uma PEC. Vai aumentar para 15 ministros do Supremo. Aí eu quero ver se vai acontecer isso aí. Não precisa tirar esses que estão atrapalhando. Bota mais gente boa, como esses dois que ele colocou. Vê se algum desses dois fez alguma coisa errada. Esses dois últimos, ministro. Desculpa, viu? Eu extrapolei. Mas eu não gosto nem de ver a foto desse Lula. Não gosto de ver. O senhor não extrapolou, não. O senhor não extrapolou, não. O senhor está dizendo a linguajar do povo brasileiro. O senhor está dizendo a linguajar da nossa nação. A prova disso foi dia 7 de setembro. Nunca visto. Nunca visto. No mundo do planeta uma movimentação como essa. Nem quando o Pilgrim, nem quando o Martin Luther King. Nada disso na Terra. Ninguém. Só o amor. Era só girassóis amarelas. Coisa mais linda do mundo. Praia de Copacabana. A Paulista. A praça de... Onde teve o desfile lá em frente ao Palácio Alvarado. Que coisa linda aquilo. É muito amor pelo Brasil. Nós amamos o Brasil. Nós não queremos esse homem com essa quadrilha dele. Mas não queremos mesmo. E nós... Pode observar. Euripassanú foi vereador duas vezes. Bezerra de Menezes foi governador. Por quê? A omissão dos bons é a pior coisa que tem. O bom não pode omitir. Então nós vamos ver... Por que que Bolsonaro sofre? Por que que ele não dá conta de... De ter uma tranquilidade nem um dia? Porque a velha mídia, os corruptos, o que há de pior nessa nação, estão acompanhando o trevoso do Lula para derrubar o Brasil e fazer o que já foi feito no passado, tão recente. E nós ainda estamos aí. Você vê, faz motocicleta com milhões. No outro dia ele está inferior ao outro. Isso aí é tudo manipulação. Eles não querem deixar o Exército fazer a análise da eleição. Por quê? Tem coisa ruim atrás disso aí. Mas nós não vamos deixar, não. Vamos gritar. Nós somos corajosos. Nós somos cristãos. Nós defendemos o Brasil. E se precisa, a gente entrega a vida para o Brasil. Sem matar ninguém. Sem violentar ninguém. Mas nós somos... Somos no amor. Olha ele aí. Nunca eu, com 81 anos, já vi alguém falar? Deus, acima de tudo? O que é que é isso? É. Morreu o assunto. O outro é bandido. Cachaça abaixo de tudo. Não. Então, a gente pede desculpa a quem nos ouve, sabe? Eu nunca fiquei tão bravo assim. Doutor, você acredita que o Jair Messias Bolsonaro se elege ainda no primeiro turno? Sim ou não? Eu acredito sim. Porque quem viu a massa humana que viu, e viu a manipulação das pesquisas, e vê tudo, você pode ouvir que tem carta marcada. Mas o Exército está em cima. Não briga com isso, não. Então, ou eles aceitam a verdade e expulsam esses bandidos criminosos, ou então nós poderíamos ter uma revolução no Brasil. E nós não queremos isso, não. O Exército está em cima. O Exército está em cima. O Exército está em cima. O Exército está em cima.